Fala galera, beleza? Como é que cês tão? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, vim aqui no AutoZoom, vim aqui comprar uma peça pro meu carro aqui, entendeu? E vou filmar aqui um pouquinho pra vocês como é que é lá dentro, as peças, as tuas, entendeu? Mostrando pra vocês como é que é lá dentro. Bora comigo lá pra vocês ver como é que é, né gente? Aquele que não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente abaixo o que você achou, se você gostou ou não, e se inscreve. E aí galera, aqui as partes dos filtros, óleo, 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 as partes de carpete, os volante, eu não sei se pode filmar aqui ou não galera, é isso que eu tô filmando rápido pra vocês verem, como é que é aqui, as coisas, as coisas de parafusos, lá para vocês, aqui são as coisas de nitro, coisa de nitro e aérea, as coisas, fio do cabeçote, desviado, aí a ver se eu acho aqui, tô procurando esse protetor aqui da placa, tamo vendo, isso aí, deixou alguma coisa aqui, uma coca, fala galera, aqui é a parte de escape, escape, mais boca, fala galera, o que que você acha que eu põe um escape desse aqui no Camaro? Você acha que vai ficar show de bola? Comente abaixo aí o que que vocês acham. Escolar, esco, peça, reboque, lanterna de alguns carros, peça, retrovisores, lixa para o carro, Pente Ventura Cabocoria Aspart DBT Aspart E é isso aí galera, deixa seu joinha Comente a barra que vocês acharam Compartilhe com seus amigos Tamo junto, beleza? Vou procurar a peça que eu preciso aqui Abraço